Achou que a gente não ia falar de série aqui no canal? Não. Achou errado! E Damião? Como é? Já tem gente falando de série, fazendo lista as 5 melhores séries pra aqui no YouTube? Então roda essa vinheta aí, vai! E aí, amiguinhos da Educação! Hoje eu vim trazer uma lista muito especial. 5 séries da Netflix pra aquela hora que a gente ama. E essa vai especial pra você, que é aluno de Direito. Chegou a hora da prova de João Ademar. Você vai estudar? Não! Você vai assistir série na Netflix. Só que pra evitar de você passar 5 horas assistindo uma série e 30 segundos efetivamente assistindo a série, a gente vai te ajudar. Então vamos lá! 5 dicas maravilhosas de séries pra você que curte a área do Direito. Número 1. A série How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder. É uma série que acompanha a rotina de estudantes de Direito que são acompanhados pela sua professora, Annelise Keating, uma criminalista, que é interpretada somente pela deusa maravilhosa, ganhadora do Oscar, Viola Davis. Ao longo da série você acompanha a rotina de um grupo de estudantes de Direito e vai poder ver um pouquinho como é que funciona a dinâmica do dia a dia deles na faculdade. Eles solucionam casos juntos com a professora e também se envolvem em uns. Se você gosta de suspense, essa é a série certa pra você. Número 2. Passou uma mosca aqui, mesmo na hora. Cadê a raquete? Não matar que a gente é vegano, a gente vai tangir essa mosca. Número 2. Quem não ama uma série com a protagonista feminina forte, mosca? Isso não é uma mosca não, tem uma bundinha. É aquelas abelha cachorro. Eita! Tá ali, tá ali. Meu Deus, tá aqui! Voaram pra lá, eu acho. Eita! Gabriela, eu tô com... Pegou ali, aí eu vou chegar na rua. Pé dentro do nosso estúdio. Não! Tira! Ai, p****, feliz! Bateu em mim esse negócio! Batei a fim, desculpa. Dois mil anos depois. Vamos voltar a gravar o vídeo, que gravamos pela metade. Número 2. Quem é que não ama uma série com a protagonista feminina forte, heróica, que dá o nome e arrasa em tudo? Esse é o caso de The Good Wife. Ele conta a história da advogada Alicia, que volta ao mercado de trabalho depois de um escândalo sexual envolvendo o seu marido. Essa é uma série um pouco mais séria, né? Assim como eu. E pra você que gosta desse universo do mundo do direito, além dos aspectos comuns nesses seriados que envolvem o mundo jurídico, como casos, tribunais e júris, essa série também aborda o papel da mulher no mercado de trabalho e a sua presença em ambientes forenses e tribunais e tudo mais. Número 3. Essa série é a queridinha do meu coração. Law & Order Special Victims Unit ou a Unidade de Vítimas Especiais de Lei e Ordem. Esse seriado é curioso porque ele trata de um tema bem específico. A Unidade de Vítimas Especiais fala só sobre crimes sexuais acontecidos na cidade de Nova York. Na série você vai acompanhar o Detetive Elliot, que é aquele policial durão que topa tudo, e a Detetive Olivia, que teve um passado super difícil e que tem tudo a ver com essa área que ela trabalha na série. Eles vão desvendar os mistérios acompanhados de uma turma muito massa. Essa série é incrível, não é à toa que ela já tem mais de 20 temporadas. Eu adoro ficar pulgada lá, não tenho um relacionamento muito saudável com séries. Se eu começo a assistir um, eu tenho que assistir 18 episódios seguidos. E esse é o caso com a série Law & Order Special Victims Unit. Você vai acompanhar essa turma resolvendo todos esses crimes e dando um desfecho para situações, muitas vezes é de ondas, acontecidas na cidade de Nova York. Número 4. Better Call Saul é um spin-off da aclamada série Breaking Bad. Essa série se passa seis anos antes de Walter White, e ela conta a história de Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas, antes dele se tornar Saul Goodman, que está procurando acertar sua vida financeira e entrar no mercado de trabalho. Essa série é massa porque ela mostra um pouquinho dessa dificuldade de você ser recém-formado e conseguir o seu lugar no mercado. Então é muito interessante. Fiquem ligados nessa série também. Para você que assistiu Breaking Bad, essa série é obrigatória. Para você matar a saudade dos personagens, do universo, que te prendeu a essas duas séries, Better Call Saul é um must para você. Número 5. Suits. Considerada por muitos a melhor série para você curtir o mundo dos escritórios de advocacia. Seu roteiro é focado principalmente em casos criminais e empresariais de um grande escritório de advocacia na cidade de Nova York. Essa série pode ser referência para você que gosta da defesa, que já se vê no tribunal defendendo o seu cliente, brigando pelos direitos dele, fazendo valer o que está escrito na letra fria da lei. E além de tudo, você acompanha toda essa treta jurídica e ainda as tretas da vida pessoal dos dois personagens icônicos, Mike Ross e Harvey Spencer. Então Suits, não dá para perder. Então é isso pessoal, o nosso top 5 séries vai ficando por aqui, mas é o que Damião? Tu quer colocar mais uma série? Aí não vai ficar 6? Mas tu já viu essa? Tu assistiu, é boa mesmo? Vamos colocar mais uma dica. A dica número 6, a dica bônus, a série que Damião indicou, Making a Murderer. Making a Murderer é uma série documental que conta a história de Stephen Avery, um americano que ficou preso injustamente por 18 anos. Ele foi inocentado depois de um exame de DNA que mudou todos os rumos. Quando ele estava prestes a receber uma indenização do governo americano, ele virou o réu e principal suspeito de um crime de assassinato. Eu não vou falar mais nada, porque é para não dar spoiler, mas eu já te aviso, se prepare para ficar revoltos, porque essa série é babado e é mais inspirada num caso real. Você acompanha todas as audiências, todas as investigações, para juntar as peças que vão dar o desfecho dessa história. Então é isso, minha gente. Essas foram nossas cinco séries, mais a dica de Damião, para você não passar horas procurando algo para assistir na Netflix e também para você que curte o universo do direito. Se você lembrou de mais alguma série que se encaixa nessa categoria, séries para quem gosta do mundo do direito, coloca aqui nos comentários, curte, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vai fazer direito aqui na Unifaz Cisa. Ativa o sininho, ativa o sininho. É aqui o sininho? Se inscreve no nosso canal e acompanha as nossas aventuras, além da sala de aula. Até a próxima!